Boa tarde rapaziada, dando uma voltinha com o parceiro Milord, aqui no ponto do preto aqui ó, ele cantando aí atrás, dá de ver que ele está visivelmente machucado, e segundo o parceiro me falou o pardo já não está mais no ponto galera, já foi levado ou sumiu de lá, então, isso aqui é uma fazenda aqui próximo da cidade galera, que todo mundo curaudeiro passa por aqui, não tem um curaudeiro aqui que ninguém não saiba, quando aparece quem dá sorte de chegar primeiro e encontrar, briga, e muitos deles faz mais de uma, duas, três brigas né, pode ser que o pássaro ainda esteja valente, ainda deu mais umas batidas. Mas, na primeira vez o meu pardo não aceitou, na segunda vez, aceitou, fiz uma briga bacana com ele lá, queria fazer mais um, mas o parceiro falou que não está mais lá, então, acho que eu vou dar um repassezinho aqui no preto, e é o seguinte rapaziada, o meu curaudeiro não é especial de pardo, certo, o meu curaudeiro então, para ele aceitar o pardo ele tem que ouvir o pardo cantar, né, e tem que ter todo um, todo um gingado, um jeito do cara chegar e fazer o curaudeiro aceitar o pardo solto, né, o pardo solto. Então, como eu já sei fazer isso, né, muita gente fala, ah, não leva mais em preto porque senão ele não vai aceitar o pardo, isso aí não existe rapaziada, isso não existe, tá certo? O que existe é o curaudeiro bom de pardo, especial de pardo e o curaudeiro ruim de pardo. O curaudeiro ruim de pardo ele canta na cara de pardo que está cantando do lado dele, não aceita de jeito maneiro. O bom de pardo é aquele que precisa dar uma passada de mão na cabeça, né, conversando, tá entendendo? É aquele que o outro cara tem que adular para poder aceitar o pardo, né, o especial de pardo não precisa nada, pega pardo frio, fêmea, né, é isso aí. Então, se já a galera não entendia sobre essa situação, agora está entendido, né, pardo bom é o que precisa ouvir o pulso outro cantar, tem que deixar dar uma arriscada perto e tal, para ele poder começar a afinar e aceitar, né. Então é isso rapaziada, vou ali no pleitinho ali dar um repassezinho, uma arriscada, o parceiro falou que não está batendo, então para mim está bom, certo? É isso aí, é nóis. Quero mandar aqui um abraço todo especial para a rapaziada do grupo Presa Mil, no nome do Wilson Júnior, de Rondônia, Presa Mil de Rondônia, tá legal? E também para o parceiro Luiz José, de Capanema, tá legal? Valeu mano, obrigado, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.